Trazendo hoje aqui na roça um franguinho com quiabo, gente, o franguinho já tá frito. Gente, pensa no trem bom do frango, isso aqui, ó, moelinha do frango, fritinha. Ô, coisa boa, né, hein? Um franguinho caipira, fritinho. Agora eu vou aqui, gente, partiu com o frango com quiabo. Bora comigo? Almoço aqui no Recando o Queijo, ficou pronto. Ô, lasqueira! Meu franguinho com quiabo, gente, tá aqui no ponto, ó, 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 mostra pra vocês. É isso, gente. Olha esse franguinho com quiabo. Foi isso. Aí fizemos aqui também um anguzinho de queijo pra acompanhar, um arrozinho e um feijãozinho preto. Ô, coisa boa. Agora é bora almoçar e uma bananinha frita aqui, ó, só pra vocês. Agora é almoçar e agradecer a Deus pelo alimento na nossa mesa, no nosso fogão, e que Ele nunca deixe faltar e que Ele possa servir também as pessoas que não têm nada pra comer hoje, pelo mundo afora. Bora que bora almoçar, meu povo.